Olá, pessoal! Hoje eu venho trazer aqui para vocês os meus cinco perfumes do calor. Perfumes que eu estou usando neste momento. Vamos começar com o primeiro, que é o Laodicea Florale. Esse perfume é ótimo para o calor, gente. E durante essa semana eu usei bastante ele. Maravilhoso, cheirinho de rosas, ótima projeção, fixação. Tem vídeo dele aqui no canal. Esse tá sendo uma grande paixão para mim, nesse calor. O próximo é um que, claro, tem que ter ele. Todo mundo tem que ter um Chloé. Olha só. Este não pode faltar também. É o Chloé Old Parfum. Também com rosas. Tem uma rosa maravilhosa para você usar no calorão, né? Para você sair, viajar. Ele é um perfume bem fresco, bem potente. É o Chloé Old Parfum. E um que eu estou usando também, que não tem vídeo dele ainda, é o Classic Pin Up. Esse daqui tem bastante flor de laranjeira. Muitos falam que ele é uma bomba noturna, mas eu acho ele bem versátil. Até porque ele é mais leve um pouco que o Classic Cabaret, que ele parece com o Cabaret, tá? Mas ele é mais usável, mais versátil neste calor. É o Classic Pin Up. Esse aqui, pro calor também, é ótimo. Outro, claro, meu queridinho, tantos queridinhos, é o Flower by Kenzo. Esse é calorão também, né? Daqueles... É um perfume exclusivo para o calor. Ó, gosto demais desse lindo aqui, todo mundo sabe que eu amo os Kenzo, inclusive o tradicional. Esse aqui é o meu quarto. E, claro, tinha que ter um nacional, né? Um nacional que bateu saudade que eu estou usando é este aqui, ó. Olha que lindo. É o Linda Radiante. Linda Radiance, né? É um perfume, assim, um floral maravilhoso. Tem jasmin. Eu acho ele, assim, bem usável também durante o dia, tá bom, pessoal? Então, são esses cinco aqui escolhidos para o calor. É isso, queridos. Um beijo pra vocês. Qualquer hora eu volto com mais perfumes para o calor. Tá bom, gente? Gente, a lista é grande. Ainda tem alguns pra vir. Esse aqui tinha... Deixa eu ver. O Chloe. E esse aqui que estava guardado, esse aqui, né? O Florale. É o Florale também. Só o Classic que eu comprei há pouco tempo. Então, esse aqui tirei do armário há pouco tempo pra usar, né? E, claro, pretendo comprar outros pra o calor. Ou não, que eu gosto muito de doce. No momento, esses cinco aqui estão me satisfazendo. Tá bom, queridos? Beijo. Obrigada por ter assistido. E até qualquer hora. E aí, assim, tem um vídeo. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.